O setas aqui de Barueri, ele funciona como referência para os outros setas do Brasil, de tão bem construído, de tão bem estruturado. Então, por exemplo, aqui nós temos uma sala de répteis, uma sala de temperatura controlada para que os animais, à noite, por exemplo, quando esfriar muito, ele tem todo um sistema de aquecimento aqui, tudo muito bem bolado. Iguanas são répteis que muita gente tem em casa de forma ilegal, animais oriundos do tráfego. Esses animais chegaram bem debilitados, agora já foram recuperados, estão gordos, estão saudáveis. Uma tem uma fratura na coluna, tem a coluna meio torta e tal. Esses animais não se prestam para a soltura, para voltar para a natureza. Eles são colocados para algum zoológico que vai expor esses animais e o pessoal vai aprender com a educação ambiental, como são os répteis, são importantes no ecossistema. E aqui nós temos uma bateria de cobras. Aqui, olha que legal, que linda. Aqui é uma famosa corn snake. Essa cobra, na verdade, é uma das cobras mais populares como animais de estimação no Brasil. Porém, 100% delas, se não dizer 98% delas, são ilegais, porque é uma espécie que não é permitida a importação no Brasil. Como é o caso desse animal aqui. Foi um animal que foi apreendido, encontrado numa casa onde ele não poderia estar e veio aqui para os setas. Agora que ela está totalmente recuperada, por ser uma espécie inofensiva e criada em cativeiro, também vai ser destinada a algum zoológico ou algum centro que queira ter um réptil desse para a aula de educação ambiental e para explicar para a criançada que na natureza não tem vilão. Se tem algum vilão, na natureza é o tal de ser humano mesmo. Porque os bichos, cada um tem sua função. Não existe bicho mau, não existe bicho ruim. As cobras são bichos muito legais, que merecem ser preservados. Então aqui, além dessa corn snake, que é uma cobra de origem norte-americana, nós também temos algumas jibóias, que também foram apreendidas e vão também ser destinadas para o zoológico. Até os répteis têm um espaço maravilhoso nos setas de Barueri. Muito legal, instalações perfeitas, gente.